Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Então o vídeo de hoje vai ser sobre a albumina. A albumina é a proteína do ovo, né? Todo mundo sabe. Tá aqui ela, essa bonitinha. Eu faço uso de suplementação com a albumina e eu adoro. Eu posso até falar pra vocês que a albumina é um dos suplementos que eu mais vi resultado no meu corpo. Porque a albumina, ela tem o poder de dar aquela enxugada no corpo. O inchaço que eu tinha antes, hoje eu já não tenho mais tanto assim. Eu sempre fui de inchar, o meu corpo sempre inchou. E a albumina, ela tem o poder de dar aquela enxugada legal. Claro que em termos técnicos e palavras bonitas, eu não sei explicar pra vocês como um profissional pode fazer. Então eu vou falar pra vocês do meu jeito bem simples, bem amador. Daí assim, ó. A albumina, eu consumo ela à noite antes de dormir. Por quê? O meu corpo, ele não pode ficar com fome, digamos assim. Porque se o corpo fica com fome, ele vai tirar o que ele precisa de energia, de substâncias e nutrientes lá do músculo. Causando então uma diminuição muscular. Eu vou ter uma perda de massa magra e não é o que eu quero. Então a noite, como eu passo tantas horas dormindo, E a albumina, ela vai, digamos, alimentar o meu corpo durante essas horas, porque ela tem uma absorção lenta no meu organismo. Então o meu corpo, durante aquelas horas que eu passo dormindo, ele vai se alimentando da albumina e deixa o meu músculo lá bem quietinho. É bacana também o consumo de albumina pra quem malha ou pra quem não malha. Mas assim, pra quem vai à academia, a albumina, ela vai ajudar com que tenha uma melhor reparação muscular. Ela vai ajudar com que o músculo, ele seja curado, digamos assim, com mais facilidade. Porque quando a gente tá treinando, por mais que a gente queira ganhar músculo, a gente tem uma eventual perda muscular. No final disso tudo aí, porque a gente se esforça. Então o músculo, ele responde, é claro. E a albumina, ela vai ajudar na cura desse músculo. Porque todos sabem que o músculo, ele dá aquele aumento também quando ele cura. Então a gente tem que curar ele certinho. Então a albumina é um ótimo suplemento e não engorda. Porque tem um mito também. Na verdade, tem um mito que envolve toda a suplementação, né? Nossa, eu vou tomar isso, aquilo eu vou engordar. Não. Por que que tu não vai engordar? Tu vai na academia, tu te alimenta direitinho, tu tem um gasto calórico bacana, não tem por que engordar. A pessoa quando malha e faz uso da albumina, ela vai ter um ganho de peso. Por quê? Porque ela vai aumentar os músculos. Mas não ganho de peso, porque ela tá gordinha, vai aumentar a gordura corporal. É bem pelo contrário. Vai ajudar a dar aquela enxugada no corpo, vai ficar com um aspecto mais bonito, uma pele mais lisa. Sem contar também, por ser proteína do ovo, faz muito bem a pele. É um suplemento super barato, porque ela dura a vida. Então é bem barato de conseguir, bem barato de consumir. O que muda é a marca da albumina. Tem algumas que são boas, outras nem tanto, outras são ótimas e por aí vai. Essa albumina aqui é da Naturovos. Ela é ótima, eu adoro ela, porque ela faz super bem a pele, ela cumpre mesmo o que ela promete, tá? Então eu uso essa aqui, super indico, super recomendo. E também eu a tenho pra vender pra quem tem interesse. Eu ainda não abri minha loja, não sei se a loja já vai estar aberta no dia desse vídeo, no dia da postagem. Porém eu aceito o cartão, pra quem sempre me pergunta, pede pra eu falar nos vídeos. Fala lá se tu aceita o meu cartão, pra nós fica mais fácil. Sim, aceito. Pode me procurar no e-mail ou lá na fanpage inbox e a gente troca a informação, a gente se acerta. Muito obrigada pela companhia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.